Gente, depois do almoço, eu percebi que Julieta não tava. E a gente veio procurar Julieta, minha gente. E a Dedeza acabou de achar Julieta morta. Ninguém sabe o que aconteceu. E o dia todinho, Julieta não apareceu. Eu já vi que tinha acontecido alguma coisa com Julieta. O que foi cobra? Tu achava que foi cobra? Tristeza, bichinha, tô mansinha. Gente, imagina se a gente tivesse deixado Julieta presa. Se ela tivesse presa que nem os outros, talvez não tivesse morta agora. Minha Julietinha. Gente, ela tá aqui morta. O Aldo, acho que foi alguma cobra que mordeu ela. Acho que ela tava aqui no açude. A gente deixou a bichinha solta. Eita, minha gente, que tristeza, né? Não é assim mesmo, só perde quem tem, né? Gente, a bichinha tá ali morta. É triste, viu, minha gente? Ver os bichinhos desse jeito. Eu nem mostrei assim ela, porque não tem necessidade, né? Gente, mas é muito triste ver os bichinhos perder a vida desse jeito. A gente não sabe o que aconteceu. A gente deixou ela solta porque ela era mansinha, apesar de estar presa. Ela não ia pro açude do vizinho. Vejam aí como é importante a gente ter os bichinhos presos. Pelo menos pra preservar a vida deles. E agora a gente não tem mais Julieta, né? Uma pata que tem Julieta a gente não vai ter, porque é assim. Os animais, cada um tem as suas qualidades. Nenhum animal substitui o outro. Cada um com a sua qualidade. Julieta tem uma qualidade que vocês sabem, né? Era mansinha, atendia, sempre gostava de estar com a gente. Mas é assim mesmo, né, minha gente? Dizia a minha avó que só perde quem tem. Agora vamos cuidar de ter outra Julieta, né? E o Belo chegou ali pra beber água. Gente, a mãe ficou triste, viu? E desde manhã, que eu digo, ah, cadê Julieta? Ah, dissei, não, não vi ela hoje, não. Aí na hora do almoço eu tive a certeza que Julieta não tava. A gente veio procurar e achamos. Lá dentro de uma levada ali, a levada com o Ado, sei lá. O Devo quem achou, que o Devo tava batendo tudo por aqui. Aí achou a bichinha morta. Gente, o Ado disse também que possa ser que ela tenha morrido de gordo, porque teve uma vez que um pato morreu aqui de tão gordo que ele tava. Aí ele disse... Aí ele acha que é infarto que dá nos patos, quando eles tão muito gordos. E Julieta era gorda, vocês sabem, né? Que Julieta era bem alimentada, sempre tava lá, mãe, ó. Mas é assim mesmo, meu povo, é assim mesmo, viu? Aí você já fica sabendo aí que Julieta não vai aparecer má, é por isso. A gente perdeu a bichinha. A gente perdeu a bichinha. A gente perdeu a bichinha. Olá, meu povo. Estamos aqui pra mais um vídeo, minha gente. Gente, como vocês percebem, como os animais conhecem, né? Entendem que a gente tá triste. As cabras tudo aqui olhando pra mim. Parece que querem me dizer alguma coisa. Até o belo que é estressado tá quieto agora. Gente, alguém pode dizer, Ana, que besteira. Eu disse a vocês no último vídeo que eu não ia estar aqui chorando. Mas assim, cada hora que se passou, a noite que chegou, o dia que amanheceu, assim, a ficha foi caindo, né? Porque Julieta não é um animal de abate. Foi o motivo de eu fazer isso que eu fiz agora. Pegar ela e preparar um lugarzinho pra ela aqui no rumo do sítio. Assim que eu puder, eu vou botar uma pratinha ali na cerca, o nome dela. Pra todo mundo que vê, é saber que por aqui passou uma patinha feliz, né? Uma patinha que nunca ia ser abatida. Mas, gente, a gente percebe que... Quão pequeno a gente é, né? Que nem tudo a gente domina. A gente pensa que o animal, a gente tem domínio sobre ele, né? Mas a gente percebe que a gente é muito pequeno do que o que a gente pensa. Até um animalzinho de pena que não fala, a gente percebe que não tá no nosso domínio, né? A vida... Então, é muito importante você preservar a vida. Viver enquanto é hoje. Aproveitar, abraçar, né? É sorrir, porque amanhã a gente não sabe se a gente vai estar, vai ter, né? E são pequenas coisas assim que nos fazem a gente pensar. Que a vida é bela, que vale a pena a gente viver cada minuto, cada segundo, cada dia, como realmente fosse o último. A gente passou o último dia com Julieta. Sempre quando eu chego, eu fico chamando ela, dando as coisas a ela. E ela passa o dia todo comigo na cozinha. Cada foto que eu dou pra aquele fogão lá atrás, ela tá no meu pé. Tá junto, né? E cada dia assim a ficha vai caindo. E eu quero aqui pedir perdão, desculpa, né? De tá expressando aqui a minha tristeza. Mas aqui é a vida real, minha gente. Eu vou gravar o dia aqui pra vocês. E antes que alguém... É... Comece a falar, comece até a nos acusar e culpar a gente. Eu tô fazendo esse vídeo antes de postar o último. Então, ninguém sabe. O que eu tô fazendo aqui é coisa minha. Não é opinião de ninguém, não é opinião de comentário. Certo, minha gente? Alguém pode me achar beijo assim, meia louca. Mas eu sou... É o que eu sou. Então, eu passo todos os dias aqui pra vocês o que realmente eu sou. E bora pro vídeo, meu povo. Bora pro vídeo que eu vou tentar fazer um vídeo aqui pra vocês. Mostrar o meu dia aqui, né? Até a vida cotidiana aqui no sítio sem muita tristeza, né? Então, bora pro vídeo. Já tá tudo certinho aqui. E bora, meu povo. Bora que tem trabalho hoje, viu? Gente, sempre quando alguém dizia assim, brincando. Essa mamãe dele ficava assim, brincando de comer Julieta. Eu dizia assim, ninguém nunca vai comer Julieta, né? Tem animal aqui que ninguém nunca vai comer. É o motivo de eu ter feito, né? Isso que eu fiz, botei ela no cantinho. Porque se deixar ela lá onde ela morreu, quem vai comer ela? Os urubus, os cachorros. E por eu não saber, a gente não saber do que ela morreu, a gente vai preservar até a vida dos cachorros, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu com ela. E foi isso, minha gente. Aí aqui se encerra um ciclo aqui, né? No sítio. Mais um membro do sítio. Esse foi. E vamos continuar, né, minha gente? Vamos continuar. Porque a vida é bela, né? A vida segue. Gente, a gente fica assim meio sem cabeça, né? Já perguntei o Aldo que ele ia fazer. Diz que não tava com muita cabeça pra fazer as coisas hoje. Mas já arrancou uma caixeira pra gente levar pra o cliente. E eu aproveitei, botei um pouco no fogo. Aí eu vou fazer um cuscui. Já tô com a minha cuscuizeira aqui prontinha. Ó o bebezão que tava lá fora. Eu vim pra cá, ele vem, ó. Dormir pertinho. Gente, o outro tá ali. E eu vou fazer um cuscui. Minha massa já tá aqui hidratada. Já deixei aqui molhadinha pra hidratar. Pra fazer um cuscui. Porque a gente come e o que sobra a gente foi a comida dos cachorros. Ali tem um pouco de feijão de ontem. Porque eu cozinhei ele com tocinho. Aí ele fica bem conservador até o outro dia. Eu já olhei que tá bom. Com certeza o Aldo vai comer ele. Aí aqui ó, eu tenho um peixinho que o meu pescou ontem. Deniz mais devido. Aí eu vou fazer. Aproveitar e vou fazer ele de coco. Fazer um molhinho pra gente comer. Com um cuscui, com uma cachira. Né, minha gente? Gente, deixa eu mostrar pra vocês o doce de ontem. Do vídeo de ontem. Gente, ficou assim, ó. Esse doce, minha gente. Olha isso. Aí bom é a gente comer com bolacha vitária. Bolacha creme e caque. É muito bom. Uma delícia, viu, minha gente? Bom mesmo. A gente, o menino não veio hoje. Mas quando eu vim, ó. É porque eu nem posso comer muito o doce, né? Porque vocês sabem, tô com o peso bem. Mas tá uma delícia. Deu uma arrumadinha aqui já. Porque é muita poeira aqui. Muita folha. Muita flor de sabiá. Vocês sabem como é que fica, né? A gente tem que tá arrumando. E Duca acha que é pouco. Quando ele entra aqui, que a gente não vê. Ele faz uma caverna aqui. Cavando. E a macaxeira tá no fogo. Aí o que o Aldo for fazer, o que a gente for fazer hoje à tarde, eu vou gravando pra você. Eu vou botar meu cusculho em fogo lá na boca de trás. E é isso, meu povo. Bora passar o dia aqui com nós. Gente, antes de preparar esse peixinho, eu vou botar um limãozinho em ele pra tirar o cheiro. Isso aqui é traíra. Pra tirar o cheirinho pra temperar ele. Já cortei. Já tô temperando aqui. Com os temperinhos que eu acabei de colher. Tempero, colorar, um pouco de vinagre. Agora eu vou botar o leite do coco e botar no fogo. Daqui a pouco tá prontinho. Gente, coloquei o leite do coco. Agora esperar só cozinhar. Esse peixe. E aqui tá minha macaxeira. Aqui já tá cozinhando. O cusculho eu vou cozinhar. Gente, o ataque. Desde que chegou que tá mexendo nas dananas. Ele sai andando no sítio, olhando as plantas. Pra ver qual é que tem fungo. Ela já leva um potinho de... De barragem. Ó, minha gente. O pé de chuchu. Tem gente que pediu pra ver. Anda, você nunca mais mostrou o pé de chuchu. Ó, minha gente. Ele já até botou. Só que não segurou. Porque tem uns bichinhos que já cortou. Mas tá assim. Sempre se renovando. Ó. Sempre florido. Só não botou chuchu ainda. Que a gente não colheu o chuchu dele ainda. Apesar da gente... De eu já ter mostrado pra vocês um chuchuzinho. Só que o bicho acabou cortando. É muito... É muito... Muita praga. E por conta que é tudo natural. Né, minha gente? Já o caramuela. O caramuela tá bem... Ó. Ó a cada tamanho. Tá bem grande. E tá botando mais. Tá cheio, ó isso. Já o chuchu a gente não colheu nenhum ainda. Mas tá florido. Sempre florido. Boa tarde. Bom dia. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Boa noite. É a paz do Senhor Jesus. Ele tá aqui. Com bujãozinho de garrafa. Eita de barragem. E com garrafa da batata. Tudo mesmo. E uma faca catando das bananas. Hum? Hum? Gente, esse pé de goiaba é o pé de goiaba que a gente plantou de semente, tá? Que o escrito Manoel trouxe a semente. Diz que a goiaba é muito boa. Aí o Adoal, o tamanho que ele já tá. Sempre cuidando. E um dia a gente vai ter goiaba nele. E esse que bota, que já botou, é o que já tinha. O Adoal ficou cuidando, cuidando. Ó o pé de imbu, minha gente. Esse aqui é um pé de imbu, ó. É uma raridade aqui na nossa região. Gente, e o pé de comandu? Já tem comandu, ó. Dói, ó. Já tem baixo até seca. Tá todo florido. Só esse pé daqui, ó. Que botou. Andu. Andu. E já que sempre a mesma, é a mesma idade, a mesma semente que eu plantei, ó. Mas não botou ainda. E é bem pertinho. Gente, isso aqui que vocês estão vendo no chão é tudo benedita. Olha isso, minha gente. Isso é tudo benedita. É bom? Ele é carnudo, né? Agora demora a madurecer, viu? Mas não tem caroço não, minha gente. É mais carne. É mais polpa. O caroço é bem pequenininho, ó. Olha o tamanho do caroço. É bem pequenininho. Vai comer manga velha, hein? É. Gente, olha o tamanho do caroço. Gente, essa parte aqui enroçaram antes, ó. Com aquela bolada ali. Porque aquela bolada ali é um pé de sabiá que tá arriado. Tem que fazer isso pra renovar o pasto. As belas não estão aqui. Já tá o belo. Gente, olha o resultado do milho. Que eu mostrei o tudo e o adubando. Rapidinho, ó. Ele cresceu. E o adu disse que os coelhos... Tem essas falhas. Os coelhos vêm bater aqui pra cortar o milho. Mas tá lindo, ó. Todo telado. Por isso que tá, né? Gente, essa semana o adu deu uma limpada aqui também no caminho. Porque vocês sabem, né? Minha gente, a gente cria muito o mato. A gente planta as plantas. Aí esses matos que vocês estão vendo é que ele deixa. Aquelas gramas rasteiras ele vai deixando. E falta essa parte aqui que a gente vai tentar limpar hoje, ó. Essa parte aqui ele podou. Aí a gente vai tentar limpar aqui. Porque o galinheiro fica meio tapado. E aqui tem umas plantas também, ó. Aí vamos tentar limpar essa parte. Deixar limpinho aqui e trazer esse mato pra cá. Pra deixar o galinheiro aqui livre. Aí é o nosso trabalho de hoje. Gente, essa terra cria muito o mato. Vocês sabem que a gente limpa direto, né? Mas só vai levar assim, ó. Cheia de mato. 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 Tchau. Tchau. Gente, o mato aqui tá brabo. Só que tem algumas plantas aqui. Aí o Ado nem gosta que... Só gosta que ele limpe por causa das plantas. Que ele sabe. Ó, tá brabo aqui, viu? O mato. Ó isso. Deixar limpinho aqui, ó. O sapato todinho até lá. Ó, tá brabo. Ó, tá brabo. Ó. 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 Obrigado. 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 Gente, olha a diferença de antes. Ele tá lá, né? Pegado. Porque quando ele pega assim, demora largar, viu? Aí ele disse que vai plantar milho nessa parte aqui. Pra não ficar esse pedacinho aqui sem nada. Ele tem um pé de coco, um pé de amora, de abacate, uma planta. Aqui tem um mandacaru com orquídea que ele botou. Isso aqui também é uma planta. Uma planta que a gente achou na mata. Aí nessa carreira aqui ele vai plantar milho. Que ainda tá no tempo. Depois vou botar a minha rosa no lugar. Vou estrumar. E é isso, meu povo. Trabalho de hoje. Gente, ele veio subindo, limpando. Limpou essa parte também aqui atrás. Só que eu não tirei o mato, não. Deixar lá. Pra estrumar. E o daqui que eu tirei todinho, ó. Coloquei desse lado aqui. Pra secar. E ele disse que vai plantar milho nesse espaço aqui. Porque ainda tá em tempo, né? A gente tá no meio de abril a Índia. Aí, ó. Vai plantar milho aqui nessa parte. E ficou assim, limpinho os vasos. Eu fui buscar o estrumo. Que eu tinha tirado do galinheiro. Estrumei toda a minha rosa. Porque tá feinha, viu? Aí agora só falta molhar. Tá tudo estrumadinha já. Botei desse lado. Porque aqui, onde elas estavam... A gente sempre tirava. Porque sempre tinha alguém com carro. Queria fazer volta e ficava apertada. Aqui, né? Elas vão continuar. Essa aqui é uma trepadeira. Botei ela aqui já pra subir por aqui. E ele já limpou essa parte. Foi o primeiro. E agora tá limpando essa parte. E agora a gente vai comer. E vou terminar o vídeo pra vocês. Porque esse é o trabalho de hoje. E ainda hoje vamos molhar essas plantas. Gente, voltando pra aqui. Minha comidinha tá pronta. Meu peixe tá pronto. Tá delícia. Já experimentei. Minha macaxeira tá cozinhada. O cuscuita também, ó. Está cozinhada. Olha isso. Tá um pãozinho. E aqui tem um pouquinho de carne aqui. Botei pra esquentar a carne de porco de ontem. Também tem o resto do feijão. E é isso. Por hoje é tudo que a gente precisa. Gente, a nossa comida tá aqui. Eu tava esperando lá. Do lado já largou, já. Já tá alimentando o galinheiro. Já alimentou aqui a casa dos patos. E agora a gente vai comer. Porque já é tarde. Aí, gente. Ó, eu esquentei a carne. Agora vamos comer com peixe. O cuscuita. Já botei aqui pra esfriar. O feijão que tem aqui eu esquentei. Eu não sei nem se ele vai querer. Mas tá bom. Quando ele é cozinhado assim com torcinho, ele conserva bem. Aí é isso. Esquentei um cafezinho. E a gente vai comer e terminar o vídeo pra vocês. Certo? Gente, tô comendo minha macaxeira com cuscuit. Peixe. O lado chegou agora. Tá comendo o feijãozinho dele com cuscuit. Eu vou botar o comendo dos cachorros também. Já tô terminando. Bora almoçar, pessoal. Almoçar em quantas coisas melhoram, né? É, depois daquele trabalhão. Vamos recarregar as energias agora, né, meu povo? Qual trabalhão? Bora, meu povo. Gente, tô fazendo com medo de Duque e Mãe Negra. E já tão aqui esperando. Duque tava dormindo. Mas quando ele sente o cheiro, ele já sabe. Vou botar esse cuscuit que eu fiar aqui todinho nesse... Nesse comida aqui. Eu vou machucar aqui. Porque Duque come bem, viu? Duque é um cachorro que come bem. E Nego também come. Só que Nego come mais pouco. Minhas belas, tá tudo na casa deitada. Vou ouvir a minha voz e todo mundo me contar, né, minha Bela? Bebelota, bebelota. É, né, beleza? Vamos lá. E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau.